Sabe aí, pessoal, eu vou iniciar os trabalhos aqui do Desafio dos 400, agora são meio-dia e 39, e fiz um encontro aqui com os Uber. Qual que é o seu nome? Brasil Luiz, o Malar. Marcos de Marcos. E eu sei? E eu sei? Quanto que a gente vai bater hoje? Eu vou fazer mais de 400. Qual que é a sua meta? É 800 hoje. Todo mundo vai bater mais de 400, não vai? O mínimo é 400, vocês estão ligados? Nós vamos bater um ranguinho aqui, esse aqui vai bater uma montanha, né? Não é ranguinho, não. E bora pro Desafio dos 400 aí, por volta de, sei lá, 1h30, 2h talvez eu esteja online, e o mínimo é 400. Pra quem não sabe, o Desafio dos 400 eu faço lá no Instagram, acompanha aí no meu perfil, você consegue acompanhar o desafio ao vivo. E junto, esse desafio de hoje é um desafio diferente, especial, porque eu vou ter participação, além de mim, mais 5 youtubers, que vocês devem ter visto aí na capa, que é o Fernando Floripa, lá de Florianópolis, Marcelo Uber Fora da Curva, de Porto Alegre. Tem o Claudio Senna, lá de Salvador, o Rafael, do Rio de Janeiro, e o Daniel Uber 24 Horas, lá de São Paulo. E a ideia do desafio é todo mundo bater os 400 reais e mostrar que é possível fazer em qualquer cidade. Então, eu compartilho o resultado de todas as cidades na minha página no Instagram, e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir bater. Eu espero que sirva de motivação e incentivo pra que você atinja aí seus objetivos e consiga fazer o Desafio dos 400. Então, a partir de agora, passo a passo do meu desafio, se você quiser participar todo sábado, ou pelo menos um sábado sim, sábado não, eu vou fazer lá no meu Instagram e você consegue acompanhar também aqui no YouTube, fechou? Então, vamos embora. Acabei de pegar a primeira corridinha aqui. É o Matheus, uma corrida no VIP, nota 4,70. Zerei o odômetro do carro, que eu vou aproveitar pra saber quantos quilômetros que eu vou rodar por faturamento, que eu acho que é uma informação importante pra mostrar pra vocês. Essa corrida aqui vai me render 21 reais. É, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu quis fazer umas corridinhas ou outras aqui depois do almoço, pra ver se eu aproveito o horário do almoço, mas o negócio é sair de noite mesmo. Nós estamos quase no fim do mês, um pouco mais da metade do mês, que já decai um pouco o movimento, o movimento tá bem fraquinho, e não tá fácil não, não tá nem tocando, nem tocando. Mas nós vamos buscar? Vamos, nem que eu morra aqui na rua, mas vamos buscar. E galera, eu quero dar um recado aqui, claro que no final do vídeo aí, quando eu for mostrar o meu resultado, eu também vou passar o resultado dos 5 youtubers, junto comigo 6 pessoas, que estão participando do desafio. Aproveitei pra dar esse recado, que o movimento tá ruim, tá todo mundo reclamando, todos os youtubers que estão participando também estão reclamando que o movimento tá mais fraco, mas vamos que vamos, mesmo com o movimento fraco, com a estratégia, dedicação e força de vontade, querer trabalhar muito, você bate os 400, então no final do vídeo você vai ver o de todo mundo, fechou? Cara, isso aqui é que mata de raiva, olha. Passageira não visualizou nenhuma das mensagens, nem quando eu tava a caminho, aí eu ligo, e dá que não é possível completar a chamada. Ah, que beleza. Mas eu peguei uma passageira, que ela me assediou, pôs a mão na minha perna, fez massagem em mim, pôs a mão no meu braço, ela saiu do banco de trás, eu tava 100 por hora numa BR, ela pulou pro banco da frente, fez um tanto de merda, cara, pediu pra eu parar pra comprar bebida, queria beber dentro do carro, o filho dela disparou a chorar, imagina tudo que aconteceu. E eu gravei, porque eu tenho um aplicativo aqui, quando ela tentou pular pro banco da frente, eu comecei a gravar. Não cabe nesse vídeo, mas essa mulher abalou meu psicológico, que eu tô, tipo assim, tenso, puto, tô desanimado pra continuar, então... Então, eu vou até bater aí, sei lá, os 400, pelo menos, claro, e depois eu não sei o que eu vou fazer, e como eu gravei no próximo vídeo, porque não tem nada a ver com o tema desse, eu solto o vídeo dessa mulher pra vocês verem o que rolou, cara. Nossa, que ridículo, que bizarro. Mulher com filho e com a irmã ainda, mulher mais velha, sabe? Papelão do caramba. Mas é isso aí, tô com a corridinha aqui. Olha aí o esqueminha de dois celulares. Aqui eu vejo a corrida, se eu tiver em uma corrida, eu vejo como tá o dinâmico. Eu não peguei nenhuma corrida no dinâmico até agora, eu tô indo pra essa região que começou a dar dinâmico, e agora, finalmente, eu vou pegar a primeira corrida com o dinâmico, e agora eu vou começar a ganhar dinheiro, porque não tá fácil hoje não, viu? Vocês acreditam? Deixa eu tirar isso daqui. Que eu peguei uma corrida em direção àquele dinâmico e ele acabou? Olha isso aqui. Aqui eu deixei o passageiro, né? Já tô com outra aqui. Olha, acabou o dinâmico, velho. Os dinâmicos... Ah, meu Deus do céu, meu pai. Mas vambora, vamos continuar. Hoje tá um dia duro. Que dia duro, viu? Porque, além de estar tendo bem pouca corrida, não tá tendo corrida de valor bom, eu tô tentando escolher boas corridas e tá difícil. Tem dia que é suado de fazer alguma coisa, mas faz parte. Com muito esforço e estratégia, a gente consegue, né? Vamos buscando. Bom, vou fazer uma pausa aqui agora. Eu já tô até um nível bem avançado aqui de faturamento. Já batiu a meta, mas eu ainda não quero mostrar pra vocês. Eu quero fazer, na verdade, uma pergunta e vou dar a minha opinião antes de eu saber o resultado dos youtubers, né? Quem vocês acham... Escreva aí nos comentários antes de ver o resultado, tá? Não vai roubar, não. Quem vocês acham que vai ter o melhor resultado de nós seis? Eu, minha opinião... Eu acho que antes de eu mostrar o meu resultado, eu vou cortar esse vídeo e colocar o resultado deles e, por último, eu vou colocar o meu. Mas, na minha opinião, vai ser o Uber do chefe, o Rafael, que ele é muito foda. Eu sempre acompanho o canal dele. Ele manda muito bem. E o Marcelo, fora da curva também, eu acho que ele vai estar... Os dois vão disputar ali a liderança e talvez eu entre aí em terceiro lugar por aí. É o que eu acho, minha opinião, honestamente. O Marcelo ainda, eu vi no Instagram dele, ele tá com promoção, né? Isso vai ajudar muito nos ganhos dele. Faça três corridas e ganhe 30 reais. E aquela completa 60 viagens e ganhe tanto. Ele tá com essas duas e isso vai ajudar muito. Mas eu quero que você dê sua opinião. Me fale aí quanto que... Quem você acha que vai ganhar e quanto você acha que cada um vai fazer. E um outro detalhe, como eu comentei da mulher que me assediou aqui, que fez um negócio que eu vou mostrar o trecho do vídeo, antes de eu seguir com o vídeo, com o meu resultado, que eu vou parar agora, são 11 horas da noite pra comer alguma coisa, encontrar um amigo meu. Eu vou colocar um trechinho do vídeo pra vocês verem, que não tem nada a ver com o assunto aqui, por isso que eu vou fazer outro vídeo. Mas vou colocar um trechinho só pra vocês terem noção do que aconteceu, fechou? Agora, domingo, eu quero compartilhar com vocês aqui o resultado dos YouTube. Eu tô com eles aqui em mão pra poder passar pra vocês. Se você quiser ver resultado do Brasil inteiro, entra lá no meu Instagram que eu já tô compartilhando o resultado do pessoal e você vê que é possível. Eu quero lembrar que semana passada, sábado, foi dia dos namorados. Deu muita dinâmica, o bicho pegou. Eu postei o desafio dos 400 aqui, eu fiz 644 reais, eu fui muito criticado. Ah, no dia dos namorados é fácil. Ah, não sei o quê. Ah, blá, blá, blá. E agora vocês vão ver também o meu resultado num sábado, de meio de mês, pós-feriado, que o pessoal sai muito menos depois e você vai ver o resultado pessoal. Então é possível menos reclamação, trabalhar mais com estratégia, com coisa. E eu já sei que, como eu gravei ontem, eu já sei que eu não falei o meu custo de combustível. Eu quero falar aqui pra vocês também. Eu gastei mais ou menos, eu fiz as contas. Meu carro, esse Voyage que eu tô trabalhando aqui da JR Aluguel de Veículos, fez 10,9 km por litro na gasolina, que eu já fiz um vídeo desse. Eu rodei 397 km, então eu fiz as contas, a gasolina aqui é 5,80, então eu gastei aproximadamente 210 reais de gasolina. E vocês vão ver meu resultado, aí vocês abatem esse valor pra vocês terem noção daquele faturamento, quanto que eu gastei de gasolina. Primeiro resultado que eu vou colocar aqui é do Daniel, lá de São Paulo, Uber 24 Horas SP, 528 reais. O segundo resultado aqui é do Marcelo, de Porto Alegre, Uber Fora da Curva, o canal dele. Ele fez 607 reais e 17 centavos. O próximo resultado é do Chefe, lá do Rio de Janeiro. Então o Marcelo, por enquanto, tá em primeiro, depois o Daniel em segundo, e agora o Chefe em terceiro, com 517 reais, lá do Rio de Janeiro, Uber do Chefe, tá? O quarto resultado que eu tô aqui é do Fernando Floripa, lá de Florianópolis. Ele fez 487,57 reais. Então ele tá pegando aí a quarta posição. E o último foi do Claudio Senna, lá de Salvador, que ele fez, isso é até interessante, é uma coisa que eu queria comentar, ele fez 254 reais e 42 centavos, ou seja, ele não conseguiu bater o desafio dos 400, que pra mim é super normal, é natural. Isso mostra que nem sempre é possível, que ele contou pra gente que ficou 4 horas parada, não tinha corrida e tal. Eu tenho alguns resultados lá de Salvador, que bateram o desafio dos 400, tá lá no meu Instagram. Mas, velho, aí você vê que isso é normal, todo mundo passa por isso, a maioria tende a não conseguir pra mostrar pra gente que dá pra gente trabalhar em cima disso. 254 reais e 42, ter estratégia, não é só sentar atrás do volante e sair dirigindo, a gente consegue melhorar os resultados, aprender a se posicionar, a ter estratégia, saber escolher a corrida, antes de escolher a corrida, depois de escolher a corrida, onde você vai parar e tudo isso é muito importante pra você ter o bom faturamento, beleza? Agora fica aí com o meu resultado. Agora, pra finalizar esse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês o meu resultado. Eu vou até bater uma latinha aqui, tá vendo? Acabou de mudar pra 11 quilômetros, mas, na verdade, são 12 quilômetros até lá pra casa, porque eu não aguento mais trabalhar. Eu teria aí, pelo menos, mais umas meia hora, uns 27 minutos aí, antes de virar as 4 horas da manhã que termina o desafio dos 400. E eu tô tão cansado, cansado, e a minha última passageira, cara, ela, na hora que eu encerrei a corrida, eu olhei pra trás, assim, ela tava assim, pra vomitar. Eu já enfiei o mãozão aqui, abri a porta, ela desceu vomitando, isso é um sinal de que você tem que encerrar mesmo, e eu tô bem cansado, vou mostrar aqui meus resultados. Primeiramente, a quilometragem, eu rodei 397.2 km. Esses 200 metros eu rodei agora, deu exatamente 397. Olha aí meu resultado. Acho que eu levei bem a sério o desafio dos 400, hein? 31 viagens, 703 e 86. Vamos fazer as contas no meu ganho por quilômetro? Vocês viram ali que eu fiz 703,83, dividido por 397 km. Meu ganho por quilômetro deu 1,7729471. Então eu ganhei em média 1,77 reais por quilômetro. Pra você que viu o outro desafio dos 400 que tava aqui, inclusive muita gente me criticou, falou, é muito fácil fazer 600 reais, eu fiz eu acho que 644 no último sábado, dia dos namorados. É muito fácil fazer isso no feriado, blá blá blá, falaram pra caramba na minha cabeça, né? E agora eu fiz fora depois do feriado, né? Vocês viram o resultado dos YouTube que eu tenho certeza que eu coloquei antes do meu aí. Hoje não tava fácil, cara. Não é à toa que eu fiz 31 viagens. Tava bem difícil, foi bem pegado, precisou de realmente muita estratégia, buscar isso daqui, muito conhecimento pra poder fazer 703. E eu peguei só duas corridas no preço dinâmico e não tenho promoção de 3 por alguma coisa, não tenho promoção de não completei. Eu tenho uma promoção que se eu fizer 60 corridas eu ganho um certo valor. Só que eu ainda não cheguei pra ganhar promoção disso daí, então não incluiu ela. E quando eu fiz no dia dos namorados, vocês viram que o valor do meu quilômetro deu quase 2 reais por quilômetro. Aqui deu 1,77, né? Eu não vou fazer as contas, quem viu o vídeo do consumo desse carro na gasolina vai aparecer aqui no card aqui em cima. Eu espero que você tenha gostado do desafio. O objetivo final e total desse desafio não é bater por si só, é sim motivar, te mostrar, dá uma olhada lá no meu Instagram, você vai ver diversas cidades, por exemplo, a própria cidade do Fernando Floripa é uma cidade que tem o valor do quilômetro bem baixo, a maioria das corridas são curtas e ele conseguiu bater os 400 reais. Então, ele serve de motivação, mostrar que você pode fazer, que não existe barreira limitante, dá pra buscar, busque conhecimento que nosso trabalho não é só sentar aqui atrás e dirigir, tem estratégia, tem posicionamento, tem tudo isso pra obter bons resultados como eu obtive aqui, beleza? Mesmo num sábado fraco, eu consegui fazer um valor tão alto, provando que não foi o dia dos namorados que me fez ter aquele ganho, e sim estratégia, técnica, estudo, aprendizado, experiência e esforço. Eu trabalhei muito, não foi pouco, eu tô perto de bater as 12 horas aqui, com certeza, pra não poder mais ficar online na Uber, provavelmente ia dar umas 4 e pouca da manhã quando eu bater isso daqui, só que eu vou parar esse horário mesmo que eu não aguento e bater essa latinha, fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos participar lá do Desafio dos 400, eu vou fazer não nesse sábado, talvez no outro, a cada 15 dias em média, talvez toda semana, não sei ainda, então me siga lá no Instagram pra você participar e eu espero de coração compartilhar o seu resultado também lá no meu Instagram, fechou? Abração e é nóis!